E você, Dona Rosinha, dormiu bem? Eu? Eu tive uma noite maravilhosa. Por quê, Shirley? Engraçado que eu ouvi uma voz vindo lá do seu quarto. Um barulho? Ah, é porque eu ouvi rádio até tarde. Rádio? É. Engraçado que a voz de locutor parecia com a voz do seu Tuninho. Imagina, Shirley. Tem muita gente que diz que eu tenho voz de locutor, mas eu não tenho. Só se for gente surda. Eu tava ouvindo a voz do Brasil. No caso, é a voz e a voz do Brasil. Café da manhã da Casa Paraíso já foi mais bem servido, viu? Qual foi o problema agora, Shirley? Não liga nem, eu enxerguei, tu sabe reclamar de tudo, meu Deus. Então me diz, cadê as bananas? Todo mundo sabe que eu gosto de comer banana de manhã. É um costume que eu tenho desde pequeno. E quando você era pequeno, já existia banana? Calma, Solay, calma. Nossa, engraçado, tô morrendo de rir por dentro. Calma, Solay, o Leleco foi no mercado, já já ele chega com a banana. Ah, eu vou comer essa banana com a rabanada de Natal, né? Bom dia, juventude milenar da Casa Família Paraíso. Tem uma notícia maravilhosa para dar a todos. Você vai embora dessa casa. Também te amo, titia. Conta logo essa notícia extraordinária, Leleco. Bom, a notícia é o seguinte. Aliás, parabéns por ontem, hein? Deu show de bater fofo, hein? Bacana mesmo, bacana mesmo. Rapaz, eu vou tirar o azeitona do depósito. E quando vai ser isso? Pois é, essa parte depende muito de vocês, né? Tava demorando, tava demorando. Leleco, agora eu fiquei na dúvida. Você tem ou não tem o dinheiro para tirar o azeitona do depósito? Calma que eu vou explicar para você. Tranquilo que eu vou explicar para você, tá, meu amor? É o negócio é o seguinte, eu tava dando um rolê lá no mercado para comprar as coisas que me pediram, aí eu achei a promoção dessa linguiça aqui, ó. Vem cá, gente, o que é que tem a ver carro com a linguiça, hein? Nada, nada, é só a rima, inguiça, linguiça, só isso. Nossa, olha que tiro, hein? Muito engraçado, hein? Devia fazer stand-up comedy. Não liga para ele, não. Não liga para ele, não, Leleco, conta, conta que a gente está curioso. Eu vou explicar para vocês, a parada é o seguinte, tem que gravar um vídeo, tá, junto com a família e dizendo por que você gosta de comer a linguiça brasão. Aí, ó, fez isso aí e acabou. Só isso que é preciso. Gravar um vídeo com a família? Exato. E cadê a sua família? Peraí, agora tu me dá uma magoadinha aqui. É, ô, freio de mão, agora tu me magoou. Sabe o que acontece? Vocês são a minha família, a família paraíso, família mais amada do Brasil. Lindo, né, amor? Ó, ó, aqui, ó. Ainda digo uma coisa para vocês, o ganhador vai levar 5 mil reais. E aí, eu ganhando, o que eu vou fazer? Vou tirar meu carro do depósito. Ai, que ótimo, Leleco. Pode contar comigo. Muito obrigado, Dona Rosinha. Muito legal, porque é a sua mão. Obrigado, obrigado, freio de mão. Eu vou te falar uma coisa aqui. Olha, eu tô muito feliz que a senhora me deu a mão. Leleco, comigo, além da mão, você pode ter o que quiser. Dona Rosinha, sossegue esse fátio. Já dormiu, namorou ontem, agora tá com esse fogo danado. É, nem cicatrizou ainda. Dá um tempo aí. E você, Leleco, que já nem são 9 horas da manhã, já começou a confusão. Amor, não tem confusão nenhuma, não. Não, eu só quero gravar um vídeo. Do jeito que você é enrolado, você não vai fazer vídeo. Você vai fazer um vídeo cacetado. Eu gosto de você ver, né? Uma atriz premiada. Isso aqui, ó. Fez a vida Brasil, isso vai pra Argentina, é um sucesso tremendo. Aí vem e bota essa piada ruim agora. Você devia reclamar com os roteiristas, sabia? Eu falava, eu falava. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, às vezes, amor, acho que você me trata como se eu fosse um adolescente, sabia? Adolescente? Ah, perto de nós é que você é um bebê. Ah, isso aí eu sou obrigado a concordar, viu? Mas, amor, fica tranquilo que eu tenho responsabilidade. Leleco, você é responsável? Sou muito responsável. Muito mesmo? Muito. E cadê a banana do seu alaí que você foi buscar no mercado? Puts. Leleco, o combinado não foi ser a minha noiva protagonista? Que combinado, Leleco? Não sei. É, eu combinei com o diretor. Que combinado é esse? Ué, gente, que absurdo é esse, né? Eu também tô achando absurdo isso, gente. Quem é esse diretor? Pelo amor de Deus. O diretor é você, seu enganador. Não, amor, depois eu te explico. Eu posso te explicar o que tá acontecendo aqui, viu? Também não quero saber. Eu também não quero mais fazer esse comercial. Pelo amor de Deus. Ah, não chega não, querida. Você pode ser minha assistente. Pra começar, você pode pegar um copinho d'água pra mim? Claro, Manu, claro. Eu vou pegar uma aguinha bem gelada pra jogar assim, ó, na sua cara. Gente, gente, que confusão é essa? Vai rodar ou não vai? Ai, calma, calma. Peraí, gente, peraí um minutinho. Tá, só um minutinho pra ela. Ih, não tá se sentindo bem. O que foi, meu amor? O que foi? Tá tudo bem? Tô entrando no personagem. O que tem que entrar no personagem, amor? É só chegar e falar o texto. Não tem essa. Qual é o texto mesmo? Linguiça Brasão, a linguiça que dá água na boca. Pronto. Aliás, falar em água na boca é que ele é bizarro. Parabéns pra aquele post que a senhora fez. Tava sensacional. Dei like, curti, fiz um comments. Nossa, tava bombando. Você tá seguindo ela agora, Leraco? Não, eu só sigo você. Eu vou pra onde você for, porque tu é minha estrela guia. Tá, e que horas vai começar essa gravação? A gente vai começar agora. Só tem que sair um pouquinho de quadro, que você... Você curtiu a foto que eu tava fazendo? Não, eu não te sigo. Vamos lá, então. A atenção. Família, aquela alegria. Vamos manter. Tia Laí continua com essa cara aí de quem comeu e não gostou. Tá tudo certo. A atenção e ação. Linguiça Brasão. A linguiça que dá... Ai, gente, desculpa, esqueci. Gente... Dá água na boca. Só lembrar de mim, ó. Que isso, gente? Gente, calma, calma, agora vai. Ela tá falando de linguiça, né? Não tá falando de... Ela tá falando de linguiça, essa machadinha. Não tá falando de... Como é o nome? Do reis milho. Vamos, gente, agora eu vou conseguir. Vai, é que eu tô um pouco nervosa. É só isso. Acontece, relaxa, amor. Muita coisa, muita coisa. Imagina, quer ficar um pouco sozinha comigo? A gente tira a roupa, a gente dança pelado, faz uma coisa da chuva. Não, isso é coisa de teatro, desculpa. Eu não falei nada. Então tá bom, sai só um pouquinho de quadro aqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, atenção. E luz! Câmera! E... Ação! Linguiça brasão. A linguiça que dá água na bolsa. Na bolsa? Na bolsa! Bolsa, gente. Na bolsa! Entendeu? Oi. Só um minutinho, eu tenho uma reunião aqui com o pessoal da criação. Vem, vem, vem. Vou falar com você um pouco. Leleco, a Manu é a pior atriz que eu já vi na minha vida. E olha aqui, na idade do Toninho. Ó, ele já viu muita coisa. Não, mas ela também não pode ser tão ruim assim, não, né? Ela não ia conseguir enganar o Machadinho tanto tempo assim, né? Tá, mas enganar o Machadinho é a coisa mais fácil do mundo. É verdade. Não, Leleco? É verdade. Leleco, Leleco. Aqui, com a Manu, você vai perder os 5 mil reais. Olha o que eu tô lhe dizendo. A Xilha é muito melhor do que a Xilha. Te humilhé, te humilhé, te humilhé, chega comigo. Oi, gente, eu tava conversando aqui com o pessoal da criação do mundo e a gente chegou à seguinte conclusão. A dona Manu fala linguiça brasão e a Xilha e fala o restante da frase. Vamos lá. Não, por que eu vou falar só isso? Porque você não tem talento. Exatamente. Não, sou eu que vou falar e vou falar é tudo. Não, eu vou falar. Eu que vou falar. A linguiça foi linda. Eu que vou falar. Eu que vou falar. Eu que vou falar. A linguiça. A linguiça é linda. Me dá a linguiça. Eu que vou falar.